O principal objetivo é levar informação de qualidade sobre a técnica da semeadura direta para aquela pessoa, para aquela organização que está querendo fazer recuperação de vegetação nativa. Do ponto de vista do resultado, a semeadura direta barateia os custos, porque não tem todo o custo de viveiro e de transporte. E ela também, porque semeia em alta densidade, tem essa função social de gerar trabalho para as pessoas do campo que têm a oportunidade de coletar sementes para abastecer os projetos de restauração. E aí a semeadura direta faz um bom preparo do solo, coloca essas sementes diretamente no solo e que te gera um plantio que inicialmente tem uma alta densidade de plantas e que faz com que a área seja recuperada rapidamente. Era oito hectares que plantamos em quatro anos. Primeiro ano foi plantado de muda, primeiro e segundo ano. Terceiro ano já foi jogado semente, a muvuca que eles fazem. A melhor que se saiu foi a semeadura direta, porque joga-se muito mais semente, variedades, e eles vêm mais juntas, é mais fácil de formar. Ela tem se mostrado com um menor custo e, sem dúvida, com uma viabilidade técnica no campo e operacional bastante importante. A gente precisa realmente colocar os diferentes atores com diferentes interesses e diferentes visões do mundo junto. Então a semeadura direta entra aí como uma alternativa muito interessante, porque a gente sabe que em algumas situações, sendo isolada ou tratada junto com outras técnicas, com o plantio de muda e tal, ela tem a possibilidade de reduzir o custo da restauração. A gente precisa criar condições para isso, por exemplo, assegurar que vai ter uma oferta de sementes adequada. Eu acho que isso é uma coisa de se construir. Até um tempo atrás eu achava que isso talvez fosse uma restrição intransponível no estado de São Paulo. Hoje eu estou convencido que não, que é uma coisa que pode ser construída. Bom, o Mato Grosso tem já experiências com redes de sementes, né, que estão funcionando e que estão... Você criou redes extrativistas junto a indígenas e outras populações, né, então você já tem essas experiências funcionando e isso pode facilitar, inclusive, na disseminação da técnica, né. O projeto Caminhos da Semente, ele fortalece uma coalizão em torno de estratégias comuns para fortalecer esse tipo de restauração, que é a semeadura direta, barateando a técnica em si, tornando ela mais acessível e demonstrando que é viável você conciliar os custos de produção com os custos de adequação ambiental. Nestas oficinas que temos organizado junto com os parceiros Partnerships for Forests, estamos levantando e sistematizando as barreiras, as oportunidades, para ter um entendimento mais completo e amplo sobre como e onde aplicar a semeadura direta, para a restauração florestal. Então, agora a gente tem uma estratégia, um plano de ação para disseminar a técnica da semeadura direta. Então, todo aquele, aquela pessoa, aquela organização que quiser conhecer mais sobre a técnica, que quiser apoiar a técnica, que quiser fazer recuperação de vegetação nativa, venham nos procurar, façam parte da iniciativa, que é uma forma de colocar todo mundo que está interessado em pôr semeadura direta no chão junto. Música 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 Música